Tive o privilégio de viajar agora em setembro com o Breno, você sei que é um bom companheiro de viagem, é esse cara. Tivemos uma experiência muito rica, compartilha um pouquinho com a gente. Muito obrigado meus irmãos, o Roberto, nós, o Mazone e outros pastores, nós fomos na Alemanha. Dentre as ferramentas que o Povos e Línguas, dentre as ferramentas que o Povos e Línguas tem para mobilizar o Brasil para missões, nós temos uma bastante peculiar que se chama escuta missionária, que é propriamente escutar a necessidade do campo. E nós fomos a Europa, através do Maurício, que é o pastor da igreja Batista de Hamburgo, e fomos escutar a necessidade, conversamos com a Convenção Batista de Berlim, que nos recebeu carinhosamente, foi um tempo maravilhoso, Deus usou muito a esposa do Roberto na vida deles, você vê alemão não chora, eles choraram, né? Choraram, a presença de Deus entrou ali, naquela sala, depois fomos para Hamburgo. E nós tivemos uma visão, o Maurício nos levou em vários lugares, em São Paulo, que é o Baixo Meretrício, que as ruas assim, parecem a Zona Sul, né? Mas é o Baixo Meretrício, né? E assim, a gente foi nos lugares, no Exército da Salvação, fomos em alguns campos de refugiados, outros lugares, para escutar mesmo a necessidade missionária do local. E o que nos impactou bastante é a oportunidade dessa Alemanha, a Nova Alemanha, a Alemanha que está agregando vários países ao mesmo tempo. E nós tivemos a oportunidade no Joshua's Kitchen, que é uma cozinha do Maurício lá, que recebe pessoas de várias nacionalidades, e lá nós tivemos a oportunidade de comer comida muito gostosa, nós comemos uma comida iraniana lá, e foi demais, muita música eclética, turca, com americana, né? Negócio fantástico. E fomos a alguns campos de refugiados, na verdade, em um campo de refugiado, visitar uma família eritreia, uma família iraniana, e vimos a oportunidade que o Espírito Santo deu para nós, quebrou totalmente o meu conceito de Europa, porque a gente pensa que a Europa é um povo de beijo protestante, onde as pessoas sabem de Deus. E tem aí um depoimento que eu queria passar para vocês, um documentário que eu fiz sobre a vida do pastor Paulo, Roberto, e a equipe dos pastores lá em Hamburgo, e esse eritreo, um etíope que nós entrevistamos, ele disse que quando ele vai evangelizar alguém na universidade, ele começa a falar de Deus, a pessoa fala assim, ah, já sei, já sei sua religião. Aí ele fala, é, você sabe? Ele falou, é, você é muçulmano? Ele falou, não. Ele falou, é, porque só é muçulmano que fala de Deus para a gente. E aí a gente descobriu um ateísmo universitário, onde as pessoas estão realmente sendo convidadas a atolar a visão delas no humanismo, numa desesperança completa, e aí, e essa oportunidade. O Brasil é, de fato, uma das respostas da Alemanha. Nós somos um povo extremamente carismático, inteligente. Eu acredito, eu falo isso com o miúde. Ainda mais o mineiro, né? O Mazone, eu falo isso muito com o Paulo Mazone, sobre a oportunidade que Deus deu à IBC. A IBC tem tantas pessoas extremamente capacitadas para poder se aproximar da Europa, ser resposta, células, grupos pequenos. É a oportunidade, uma sociedade pós-moderna, tudo o que vale é a aproximação, sair dos templos, das coisas, chegar a ser as casas das pessoas. As pessoas estão mais frustradas do que nunca. E aí eu queria mostrar para vocês esse documentário. Nós fizemos aqui com a escuta missionária. Para mim, ficou fantástico. É lógico, né? Todo pai acha que o filho é bonito, né? E vai sair agora no Netflix. Nós conseguimos, nós somos parceiros hoje do Netflix. E vai para o Netflix. É muito bacana. Como diz o outro, né? Uma obra de crente no Netflix. Então, vamos assistir. João, por favor. I've been in Africa, particularly in Ethiopia, North East Africa. And I have also traveled in Europe a lot. And in my experience as a Christian, practically testifying about the goodness of God and his message of salvation, I would say that the most challenging place on earth now, at least in my experience, is Northern Europe. I would say that this is the most, or the darkest place to testify for the Lord. And I also say, also to my colleagues and my friends, that this is the front-line battleground. As many people would assume that this is where Christianity sprung out in the 15th century after Luther. But one forgets that this is also a place where secularism, humanism, anti-Christian philosophies sprung out in the 19th and 20th century, particularly in the 19th century. The whole society is structured on a rationalist basis which actually kicks out God from its formula of social structure, politics, and all lifestyles here. I'm a Brazilian teacher, I'm a Brazilian teacher, I'm a teacher at the University of Teologica in Berlin, 35 years old, and I'm a pastor since 10 years old in a German church in Hamburgo. It's a small church, where people have a more advanced age, few young people, and with a little possibility of growth. We've reached a point where we need to rethink what it means to be a church in Germany. We need help of missionaries and the Povos e Línguas came here with this offer. A Povos e Línguas A Povos e Línguas A Povos e Línguas é uma iniciativa no Brasil que tenta juntar igrejas brasileiras dispostas a enviarem missionários para o exterior e igrejas do exterior e do Brasil que estão dispostas a receberem missionários. Nós como igreja, a Igreja Batista Alemã, tivemos a sorte de sermos a primeira igreja onde ocorreu uma escuta missionária. Nós conversamos uns com os outros durante mais de cinco horas e essas conversas foram maravilhosas. Onde alemães mostraram de todo o coração a disposição deles de receberem missionários aqui. Foi lindo ver como colegas meus alemães tinham água nos olhos. No final, um dia eles choraram de emoção porque o Povos e Línguas não somente demonstrou seriedade e competência mas também o coração para missões. Como igreja, nós cremos que a igreja do futuro ela precisa refletir a sociedade. Se a sociedade de Hamburgo é uma sociedade formada não somente por alemães mas com pessoas do mundo inteiro a igreja precisa ser também uma igreja transcultural. O primeiro evento dessa escuta missionária foi um culto internacional. Nesse culto internacional participaram não somente alemães mas também estrangeiros de várias partes do mundo. Coreia, Japão, Etiópia, Eritrea Brasil, Estados Unidos e vários outros países estavam presentes. A Alemanha está passando por um momento ímpar na história dela. É o país na Europa que mais recebe e acolhe refugiados políticos. Nós estamos vivendo a situação onde diariamente milhões de refugiados estão entrando para a Alemanha. Eu acho que a maioria das pessoas que vêm aqui como refugiados por causa dos problemas religiosos aqui. E eles têm tanta oportunidade de aprender sobre a cristianidade e de falar com as pessoas aqui. Porque aqui é um país livre e eles podem falar juntos e podem falar com os seus amigos. Eu sou cristiano, eu sei algo sobre a Bíblia. Eles podem comprar a Bíblia também em Farsi ou em línguas porque eles não podem encontrar em seu país libero. Porque há tantos problemas lá. Mas eu acho que quando eles vêm aqui eles têm tantas oportunidades. Têm tantas igrejas e comunidades aqui. Como a igreja iraniana. Têm tantas igrejas iranianas também. E eu conheci algumas pessoas lá. Eles são um grupo grande e todos eles estão satisfeitos da sua escolha para a cristianidade. Muitos alemães estão totalmente dispostos a receberem esses refugiados. A maioria, eu diria, da população da Alemanha. Mas existe uma pequena minoria onde existe uma resistência muito grande. Entre elas, os neonazistas que estão ocupando mais espaço na sociedade através disso. Diariamente nós ouvimos a respeito de violência contra refugiados políticos. Campos onde os refugiados deveriam ser abrigados. Estão sendo incendiados. Outros estão sofrendo violência nas ruas. Por isso que é importante a igreja assumir a função dela e receber essas pessoas no amor de Cristo. Aqui na Alemanha eu vejo também que nós precisamos de missionários brasileiros ou outros porque há muitas coisas para fazer aqui. Nós precisamos pessoas que têm o trabalho de Deus para prestar. Aqui é muito difícil para prestar. Também para os cristãos porque eles não escutam o que Deus e isso não é fácil aqui também. Então eu invito brasileiros especialmente aqui na Europa para evangelizar. Deus te abençoe. O nosso envolvimento com Povos e Línguas tem sido uma experiência muito enriquecedora uma vez que Povos e Línguas pensa a questão missionária a partir da igreja local. E como pastor visitar o campo missionário poder perceber as dificuldades desse campo ouvir os pastores que estão envolvidos nesse campo quais são as suas necessidades abre para nós a nossa visão de uma forma que só de ouvir falar com certeza nós não teríamos. É importante a gente entender que missão não pode ser pensado apenas por um indivíduo que é o missionário. Ela precisa ser pensada a partir do todo da igreja. Fato importante para mencionar também nessa escuta missionária foi ver a presença de algumas agências sendo representadas aqui nessa conversa que nós tivemos com a igreja alemã. e entender que é fundamental o papel que as agências missionárias desempenham principalmente na questão de logística. Nós tivemos aqui por exemplo a presença da Cepal nessa escuta e como eles enriquecem o conhecimento da gente com dados e como eles podem nos fazer chegar mais longe. Aliás se nós dermos as mãos nós podemos ir muito mais longe. do que comparado com muitos outros que eu falo em todo o mundo é que europeos jovens são literalmente mais desigualdados completamente desigualdados não têm ideia de onde eles estão e o que está acontecendo em vida e não têm a maior imagem que nós temos como cristãos. E ninguém diz que se 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 você se referir à TV, se você se referir à indústria entretenimento, se você se referir à o estabelecimento comercial desse país. Ninguém se se referir à o que está acontecendo, ninguém realmente está se aproximando do coração. E eu me desculpe dizer isso, mas eu me referir muitas pessoas que têm sofrido na vida. Eu trabalho com migrantes agora, eu trabalho em Europa, eu trabalho com pobreza, mas a experiência que eu tenho é a desculpe, 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 desculpe que eu vejo aqui na Europa, tão full de angra e frustração, porque não há guia, não há direção e orientação em vida. É apenas Jesus que pode dar a verdade e a verdade e a verdade e a vida, e nós sabemos. E é como as pessoas que que têm perdido a direção e não há ninguém que vem aqui para acessá-los e dizer o que a verdade é. Então, eu estou muito feliz para encorajar os jovens, onde eles estão, para vir a esta batalha para salvar jovens, para salvar jovens, para salvar jovens, para compartilhar o gospel de eternidade e a verdade. Nós temos que ser muito orgulhos neste momento, porque eu digo que este é o centro da batalha para salvar souls. Sim, este é o meu nome de Hamburg. eu já estive aqui há quatro anos, eu já vi essas coisas, eu estaria voltando para a África, mas eu realmente desejo de voltar novamente para compartilhar o gospel de Cristo. Gostaria de chamar o pastor Maurício de Hamburgo e o pastor Antero da Polônia e o Breno, por favor, vem aqui. Nós vamos ter um momento de intercessão agora. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Nós temos aqui dois brasileiros que estão há muitos anos já na Europa, hoje compartilharam pela manhã, deram testemunhos e eu trouxe eles aqui à frente, porque eu queria que você os visse e orasse especificamente por eles. Então vamos começar a orar? Orar pelo trabalho deles, pela igreja deles, orar pelos desafios na Europa, pelos imigrantes, lembra do povo alemão, lembre-se do povo polonês, lembre-se do povo polonês, Ore também por Paris Mais de 150 mortos ontem Muitos feridos em estado grave Possivelmente esse número ainda vai aumentar E agora como vocacionados que somos Ofereça-se a Deus Coloque a sua vida à disposição de Deus Tem em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que não se apegou a nada Mas veio Pai, como igreja Nós apresentamos todas essas orações para o Senhor Pai Estamos abrindo nosso coração em favor da Europa Derrama graça sobre esse continente Derrama graça sobre esse continente Representados aqui por dois missionários Dois pastores brasileiros que estão vivendo lá Nós abençoamos Nós abençoamos este continente Abençoamos a Alemanha Seja cheio, cheio, cheio Abençoamos a Polônia Seja cheio Em nome de Jesus Seja valente Valente Nós abençoamos vocês E nos comprometemos a ajudá-los Na conquista deste continente Eis-nos aqui, Senhor Envia-nos Eis-nos aqui, Deus Não há limites No final, Deus, tanto faz Se vamos ficar aqui Se vamos para a Europa Ou para qualquer outro lugar Que o Senhor quiser, Pai Eis-nos aqui Envia-nos Em nome de Jesus Amém Uma salva de palmas Para os nossos heróis Amém Glória a Deus Deus abençoe Gostaria de chamar o proletor dessa noite Pastor Ronaldo Lidório Uma salva de palmas Para este homem de Deus aí Meus irmãos Graças e paz em Cristo Jesus Nós estamos aqui reunidos Nesta noite E são muitos os sentimentos E são muitos os pensamentos Mas nós temos Eu quero crer uma só certeza Que é a nossa dependência de Deus Em nossas vidas Nós estamos aqui Porque nós precisamos de Jesus Nós estamos aqui Porque não há nenhum outro lugar Para estarmos A não ser neste caminho A procura de um encontro diário Renovado com o Senhor Jesus Nesta noite Nós iremos pensar Pela graça de Deus Nesta relação De Deus Conosco Nesta relação De Deus Com você Com a sua história Com a sua caminhada Com o seu coração Com os seus pensamentos Com as suas certezas E também Com as suas dúvidas Nós pensaremos Também sobre O chamado de Deus E eu gostaria De inicialmente Mencionar Que o chamado De Deus Ele é pessoal Ele é intransferível E ele é inquestionável Ele é pessoal Porque Deus chama Gente Deus chama Pessoas Como você e eu Deus não chama Coisas Nem estruturas Nem instituições Deus chama Pessoas Como você Com a sua história Com os seus dons Com o que ele colocou Na sua vida Para ser Sal da terra E luz do mundo Portanto O chamado de Deus Ele é pessoal Mas é também Intransferível Porque aquilo que Deus colocou Nas suas mãos Você não pode Terceirizar Você não pode Transferir Você não pode Ceder Para outra pessoa Ser E fazer O que Deus Espera de você O relacionamento E o acordo Entre Deus E você É um acordo Único Na sua história Portanto Este Chamado de Deus Ele é pessoal Ele é intransferível Mas ele é também Questionável E é inquestionável Porque quando Deus fala Ele se faz ouvir Nós ouvimos Muitas vozes Nós temos Muitos pensamentos Há muitas portas Abertas Ou fechadas Perante nós Mas quando Deus fala Ele se faz ouvir E a minha oração Nesta tarde Para esta noite Foi justamente esta Que Deus pudesse Falar de maneira Inquestionável Com o seu coração E com o meu coração Em nome do Senhor Jesus Deus Ele está Falando conosco Ao longo dos anos E no fim Desta semana E o que eu quero Crer Que o Espírito Santo Está fazendo É preparando Os nossos corações Para a obediência E parece-me que Este é o padrão De Deus Deus primeiro Nos prepara Para obedecer E depois Nos mostra o caminho Então se não Há clareza ainda Em seu coração Sobre A missão De Deus Para você E o próximo passo Para a sua vida Esteja certo É porque o Espírito Santo Ainda está Quebrantando O seu coração E preparando A sua vida Para ouvir A voz Inquestionável De Deus Obedecer E é por isso Que nós estamos Aqui nesta noite Porque nós temos Um desejo E o desejo É este Fazer a vontade De Deus Fique de pé Comigo mais uma vez E abra comigo A sua Bíblia Em Mateus Capítulo 28 Mateus Capítulo 28 E com isso Em mente Que o chamado De Deus É pessoal É intransferível E é inquestionável Nós iremos Ler a palavra Inquestionável De Deus Em Mateus Capítulo 28 Nós vemos A narrativa De um encontro Dos discípulos Neste caso Eram 11 discípulos Judas Judas Não estava mais Entre eles O encontro Dos discípulos Com o Senhor Jesus E algo Que nós aprendemos Na Bíblia Nas escrituras É que Todo encontro Com Jesus É um encontro De transformação Ninguém 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 sai Ninguém sai De um encontro De um encontro De um encontro Final Final Dos discípulos Com o Senhor Jesus Me impressiona Algo Neste texto Antes do encontro Quando lemos Aqui no versículo 16 De Mateus 28 E seguiram Os 11 discípulos Para Galileia Para o monte Que Jesus Lhes designara Quem marcou O encontro Foi Jesus Quem chamou Foi Jesus Quem preparou O momento Foi Jesus Quem preparou Essa noite Para a sua vida E para a minha vida Foi o Senhor Jesus Agora os discípulos Eles no versículo 17 Nós lemos E quando os discípulos Viram Jesus Eles o O que irmãos? O adoraram Mas alguns Mas alguns Duvidaram E pense comigo Neste momento Nós estamos falando Aqui sobre aqueles 11 homens Que caminharam Com Jesus Por 3 anos Inteiros E eles viram Jesus fazendo Todas as coisas Eles ouviram Jesus pregar A palavra Do reino Eles viram Jesus curando Os enfermos Eles viram Jesus expulsando Demônios E eles viram Jesus até Ressuscitando Mortos Mas eles aqui Viram Jesus Adoraram Mas alguns Duvidaram Isso me impressiona Porque ninguém Caminhou tão próximo De Jesus Como estes 11 discípulos Isso nos mostra Que Jesus Ele não chama Os fortes E os prontos Ao contrário Jesus chama Os fracos E vai fortalecendo Ao longo da caminhada E esta é a verdade Sobre a minha vida E a sua vida Nesta noite Talvez estejamos Enfraquecidos Duvidosos Temerosos Problemáticos Enfermos E é gente Assim que Deus usa Deus chama E Deus envia E Deus vai fortalecendo A medida que nós Caminhamos Preste atenção nisto É na caminhada Que nós vamos ser Fortalecidos Por Deus É na caminhada Diga comigo Na caminhada Então comece a caminhar Em nome do Senhor Jesus Mateus 28 Jesus se encontra Com os discípulos No versículo 18 Nós lemos assim Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra Ide portanto E fazeis discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que estou Convosco Todos os dias Até A consumação Do século O Senhor Jesus Escolhe aqui Repetir a palavra Toda Todo ou tudo Quatro vezes E eu vou reler Com vocês E vocês vão Prestar atenção Nessa ênfase Repetida Quatro vezes Pelo Senhor Jesus Versículo 18 Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Ok irmãos Toda autoridade Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra E de portanto E fazeis discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho ordenado E eis que estou Convosco Todos os dias Até A consumação Do século Toda autoridade Todas as nações Todos os mandamentos Todos os dias Curve a sua cabeça E ore ao Senhor Ó Pai Nós te louvamos Porque o Senhor É tremendo E não há outro Deus Nós não estamos aqui Por uma escolha De seguir ao Senhor Entre outros senhores Pois há Um só Senhor Nós reconhecemos Que o Senhor É o Deus Todo poderoso É o Criador De todas as coisas Não há outro caminho Senão a Ti Nós estamos aqui Ó Deus Porque nós dependemos Inteiramente Do Senhor E aprove ao Senhor Chamar a Tua igreja E nós somos a Tua igreja Para fazer parte Da Tua missão Ó Deus O Senhor Chamou esses onze homens Temerosos Duvidosos Quebrados E o Senhor Chama a gente Como nós E nós queremos Ó Deus E falamos De todo o coração Nós queremos Fazer a Tua vontade Em nome do Senhor Jesus Amém Ó Deus Você pode se assentar Por favor Com a sua Bíblia Aberta comigo Em Mateus Capítulo 28 Toda Autoridade Diga comigo Toda autoridade Todas as nações Todos os mandamentos E todos os dias Jesus se aproxima Daqueles onze discípulos Que representam A igreja Do Senhor Jesus Que representa A sua vida E a minha vida Com toda a nossa história Com nossos altos e baixos Com a nossa fé E a nossa dúvida Com a nossa vitória E o nosso fracasso Com a nossa caminhada E trajetória E para aquela igreja Autoridade O fundamento Da grande comissão Não é a igreja Mas é Jesus Não é o homem Mas é Deus Não é o trabalho missionário Mas é a atuação de Deus O fundamento Deste convite E dessa comissão De Jesus É justamente este Ele se aproxima Da sua igreja Ele olha para os discípulos E ele diz A principal verdade É esta Eu Jesus Tenho Toda autoridade E ele explica De maneira bem específica Que ele diz Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra Jesus não está falando Sobre alguma autoridade Jesus não está falando Que ele tem autoridade Na sua vida Quando as coisas vão bem E que ele tem autoridade Na sua vida Quando você é fiel E obediente Que ele tem autoridade Na sua vida Quando você consegue Alguma coisa de sucesso Jesus está falando Que ele tem Toda autoridade Nos altos E nos baixos No momento em que somos fiéis E até quando somos infiéis Jesus tem autoridade final Sobre o seu coração E a sua casa E a sua igreja E a humanidade E até mesmo Sobre o inferno Jesus tem a última palavra Foi dada ao Senhor Jesus E ele possui Toda autoridade E quando pensamos Na igreja Nós precisamos Entender isso Que a autoridade Jesus É a autoridade Da igreja A igreja Tem autoridade espiritual Irmãos Porque Jesus Tem autoridade espiritual Mas a igreja Só tem autoridade Espiritual Para fazer Uma única coisa A vontade de Deus Enquanto nós estivermos Na vontade de Deus Nós estamos Cobertos Da autoridade Do Senhor Jesus Sobre a sua igreja Que somos nós Nós não temos Autoridade espiritual Para fazer Qualquer coisa Que venha A nossa cabeça Para inventar Qualquer ministério Para começar Qualquer atitude Não pense Que por você Ser crente E salvo E tem o Espírito Santo Que você tem Autoridade Ou liberdade Para fazer Qualquer coisa Você não a tem Você só tem Autoridade espiritual Para fazer Uma coisa Que é a vontade De Deus Por isso Que a pergunta Que deve vir A nossa mente No final De cada dia É justamente Esta Qual é a vontade De Deus Para este momento Da minha vida Quando nós pensamos Sobre autoridade espiritual Esta teologia bíblica Este ensino bíblico De autoridade espiritual Possui dois efeitos Diretos sobre a igreja O primeiro efeito É o seguinte Se eu creio Preste atenção Comigo nisso Se eu Verdadeiramente Creio Que Jesus Tem autoridade Sobre todas as coisas Da minha vida Da minha caminhada Da minha família Do meu emprego Do meu ministério Da minha igreja Se eu creio Que Jesus Tem toda autoridade Espiritual O primeiro efeito Sobre a nossa vida É de descanso Eu vou descansar No Senhor Jesus Amém irmãos? Fraco demais? Amém irmãos? Se Deus Tem toda autoridade E nada na sua vida Escapa Da autoridade De Jesus Ele pode fazer Qualquer coisa Que ele queira fazer O primeiro efeito É este Você pode ir para a sua casa Hoje a noite Colocar a sua cabeça Sobre o travesseiro E conversar Com a sua alma Dizendo Descanso Minha alma No Senhor Porque Deus Cuida de mim E eu não sei Como você veio Para este encontro Povos e línguas Nesta noite Eu não sei Como está o seu coração Eu não sei Como está a sua alma Eu não sei Se tranquilo Ou intranquilo Está o seu pensamento Mas eu gostaria De lhe encorajar Nesta noite Em nome do Senhor Jesus A você Verdadeiramente Crer Que Jesus Tem total autoridade Sobre tudo Em sua vida E crendo nisso Você pode voltar Para a sua casa Hoje a noite E descansar A sua alma É Deus Quem cuida De nós É Deus É Deus Quem cuida Do contexto Da nossa vida É Deus Quem está No nosso amanhã É Deus Que abre Ou fecha Aquela porta É Deus Que provee O sustento É Deus Que cura O corpo Enfermo É Deus Que tem O inimigo O nosso inimigo Em suas mãos É Deus É Deus É Deus Quem tem A última palavra Acontecer Não há Não há coração Tão duro Que Deus Não possa Quebrar Não há Família Tão Quebrada Que Deus Não possa Restaurar Não há Filho Tão Perdido Que Deus Não possa Trazer De volta Não há Igreja Tão Morta Que Deus Não possa Reavivar Não há Tribo Tão Distante Que Deus Não possa Alcançar Se sem Deus Nada Isso é Verdade Por outro Lado Com Deus Qualquer Coisa Pode Acontecer E este É o Segundo Efeito Quando nós Passamos a Crer Na soberania E na autoridade De Jesus Se por um Lado Eu descanso No Senhor Jesus Por outro Lado Eu tenho Grande Expectativa De que Jesus Pode fazer A qualquer Momento Alguma Coisa Nova E alguma Coisa Boa Sabe Aquela oração Que você Faz Já Há Três Semanas Há Dois Meses Talvez Há Dois Anos Se Deus Se agradar Deus Pode Ouvi-la Nesses Próximos Dias Sabe Aquela Pessoa Pela Qual Você Ora E Evangeliza Na Sua Casa E Você Espera Ver Uma Verdadeira Conversão Deus Pode Quebrar Aquele Coração Nesses Dias Sabe Aquela Porta Que Está Fechada E Você Não Entende Se o Senhor Quiser O Senhor Abre Deus Pode Abrir Em nome De Jesus Nesses Dias E Parece Que Este Dualismo Bíblico No qual Nós somos Ensinados A viver Por um Lado Descansando Por outro Lado Esperando Por um Lado Com paz No coração Eu Descanso No Senhor E eu Creio No Senhor E eu Vou Dormir Nesta Noite Bem Em nome Do Senhor Jesus Com Coração E a Alma Descansados Mas Por outro Lado No final Da noite Com a Cabeça Sobre O Travesseiro O Último Pensamento Em paz No meu Coração Que deve Vir É este Se Deus Quiser Amanhã Coisas Novas E boas Podem Acontecer Descanso E Expectativa Isso Só é Possível Por causa De uma Coisa Jesus Tem Toda Autoridade Diga Comigo Toda Autoridade E Porque Jesus Tem Toda Autoridade Quando Nós Fazemos A Vontade Deus Nós Somos Revestidos Desta Autoridade E Isto É Fantástico Porque No Momento Em que Você Faz A Vontade Deus Você Está Coberto Com Autoridade Jesus E É Por Isto Que Aqueles Homens E Mulheres Tímidos Despreparados Talvez Até Mesmo Incapazes De Repente Se Transformam Em Gigantes Em Corajosos Em Valentes E Fazem Aquilo Que Ninguém Espera Que Seja Feito Não É Porque Eles Se Transformaram De Repente Em Alguma Coisa Diferente Mas É Porque Eles Estão Na Vontade De Deus Cobertos Da Autoridade Jesus Eu Não Sei Quantos De Vocês Acompanharam Alguns Anos Atrás Foi Noticiada A prisão De Um Juiz Seria o Equivalente A Um Juiz Federal Chinês Era Um Homem De Deus Talvez Uns Quatro Anos Atrás No Interior Na Província Da China Era Um Homem Crente E Ele Não Apenas Era Crente Mas Ele Resolveu Pregar O Evangelho No Seu Trabalho E A Província Ou A Liderança Daquela Província Chinesa Chegou A Conclusão Que Deveria Fazer Daquele Homem Um Exemplo Para Intimidar A Fé Cristã Naquele Lugar E Resolveram Prender Aquele Juiz Federal Chinês Não Apenas Prender Resolver Humilhá-lo E A Sua Casa Ficava De Um Lado Da Cidade E A Prisão Ficava No Outro Extremo Da Cidade E Eles Marcaram Um Dia E Anunciaram Para Cidade Inteira Que Aquele Homem Seria Preso E Naquele Dia Tarde Em Um Dia De Semana Cidade Movimentada Na Avenida Principal Da Cidade Eles Bloquearam A Avenida Para Trazer Aquele Homem Preso Escoltado Por Quatro Soldados Mas Não Apenas Escoltado Mas Escoltado A Pé E Ele Viria Passando Para Ser Humilhado Por Aquela Avenida Principal Para Que Os Cristãos Fossem Intimidados Nós Não Queremos Aqui Crente Falando Abertamente De Jesus Esta Seria A Mensagem E Um Jornalista Cristão Norte Americano Estava Presente Ele Não Apenas Presenciou Mas Ele Descreveu Aquela Cena E Foi Uma Cena Diferente Ele Disse Que Naquele Dia A Cidade Parou Avenida Principal Nenhum Carro As Multidões Sob Orientação Da Província Estavam Apinhadas A Direita E Esquerda Daquela Avenida Esperando Aquele Show Um Juiz Federal Preso E Aparece Na Ponta Daquela Avenida O Homem Preso Não Apenas Preso Ele Estava Algemado E Não Apenas Algemado Em Seus Pulsos Mas Havia Também Grilhões Nos Seus Tornozelos E Ele Andava Então Com Passos Curtos E Aquele Jornalista Norte Americano Ele Disse Que Os Soldados Que Escoltavam Aquele Homem Sabiam Que Aquele Homem O Juiz Federal Chinês Cristão Era Um Homem De Deus Um Homem Justo E Um Homem Bom E Eles Estavam Soldados Os Policiais Tão Constrangidos Em Algemar E Prender Aquele Homem Que Eles Tinham As Suas Cabeças Baixas De Constrangimento Não Levantavam A Sua Face Dois A Sua Direita Dois A Sua Esquerda O Jornalista Disse Que A Multidão Que Esperava E Via Aquele Juiz Cristão Ser Preso Tão Constrangida Estava A Multidão Que Eles Não Levantavam Também A Face O Homem Passando Eles Abaixavam A Cabeça Constrangidos O Homem Bom E O Homem Justo Sendo Preso E O Jornalista Disse A Única Pessoa Que Tinha Sua Cabeça Erguida Era O Juiz Federal Chinês Cristão E Ele Disse Não Apenas Ele Tinha Sua Cabeça Erguida Mas Ao Caminhar Por Aquela Avenida Algemado Ele Levantava De vez Enquanto Seus Braços E Ele Gritava Bem Alto Eu Amo O Senhor Jesus Eu Amo O Senhor Jesus Eu Amo O Senhor Jesus E Aquilo Que Seria A Maior Humilhação De Um Cristão Chinês Se Tornou O Maior Estimunho De Cristo Naquela Cidade Agora Preste Atenção Nisso Aquele Juiz Cristão Não Teve A Coragem De Dar Esse Testemunho Porque Ele Era Bom Porque Ele Tinha Uma Capacidade Diferente Da Sua E Da Minha Ele O Fez Porque Ele Estava Revestido Da Autoridade De Jesus Quando Nós Estamos Caminhando Na Vontade Deus Nós Somos Revestidos Da Autoridade De Jesus Jesus Disse Toda Autoridade Ele Disse Toda Autoridade Me Foi Dada No Céu E Na Terra E De Portanto E Fazei Discípulos De Todas As Nações Toda Autoridade Dica Comigo Toda Autoridade Todas As Nações Todas As Nações E Jesus Repete Aqui Algo Que Ele Deixou Bem Claro Em Toda Sua Conversa Ao Longo Da Sua Vida E Ao Longo Do Seu Ensino Jesus Deseja Algo Em Relação A Todas As Nações Jesus Deseja Ser Conhecido E Jesus Deseja Ser Adorado Jesus Deseja Ser Conhecido Entre Todas As Nações É Um Desejo Jesus E Jesus Deseja Ser Adorado Entre Todas As Nações É Um Desejo Jesus Portanto Jesus Ele olha Para aqueles Onze Homens Despreparados Temerosos Duvidosos E E Ele Dese O Negócio É O Seguinte Não É Jerusalém Não É A Galiléia Eles Estavam Na Galiléia Não É Samaria Mas O Negócio É Outro O Negócio É São Todas As Nações Todas As Nações O Que Me Impressiona É Que Jesus Manifestou Esse Desejo De Maneira Claríssima Há Dois Mil Anos Atrás Mas O Desejo Jesus Ainda Não Foi Satisfeito Jamais A Igreja De Cristo Cresceu Tanto Como Em Nossos Dias Em Nossa Geração Eu Moro Em Manaus Trabalho Com Povos Indígenas E Apenas Na Cidade De Manaus Há Mais De Duas Mil Igrejas Evangélicas Somente Manaus Eu Vim Alguns Dias Atrás De Uma Região Na Ásia Central Em Uma Cidade Com Mais De Um Milhão De Habitantes Em Que Há Apenas Trinta Crentes No Senhor Jesus Eu Vim Há Dois Ou Três Meses Atrás De Uma Região Do Himalaia Onde Há 250 Cidades Sem Uma Igreja Do Senhor Jesus A Realidade É Esta Eu Creio Meus Irmãos E Pensando Nesses Dias Que Palavra Usar Para Expressar Isso Que Eu Creio Ser Bíblico E A Palavra Que Vê O Meu Coração Foi Esta Injustificável Eu Creio Que É Injustificável Que Em Nossa Geração Tenhamos Ainda Mais De Seis Mil Povos Que Não aliás 6 mil assentamentos sertanejos sem uma igreja, em que haja cerca de 9 milhões de surdos, ou pessoas com comunidade, com problemas de comunicação, e um índice baixíssimo de pessoas que conhecem e seguem o Senhor Jesus, é injustificável, o Senhor Jesus, ele manifestou a sua vontade de maneira claríssima, há 2 mil anos atrás, eu quero ser conhecido, e eu quero ser adorado entre todas as nações, mas isto parece que está um pouco longe de acontecer, a não ser, que o Espírito Santo de Deus faça alguma coisa nova no meio da igreja de Deus, a não ser, que Deus sopre de uma maneira diferente em nosso meio, a não ser, que homens e mulheres deixem para trás, tudo se necessário for, para proclamar o nome do Senhor Jesus, a não ser, que alguma coisa nova e diferente aconteça, há duas coisas que nós precisamos relembrar, ou quem sabe aprender, nesta noite quanto ao chamado, duas verdades bíblicas que são complementares, a primeira verdade é a seguinte, todo salvo em Cristo é chamado por Deus, se você é salvo do Senhor Jesus, Deus te chamou, Deus te chamou para você ser sal da terra e luz do mundo, Deus te chamou para você orar, Deus te chamou para você adorar e louvar o seu nome, Deus te chamou para você ser igreja em comunhão, Deus te chamou para você evangelizar e multiplicar, se você é salvo em Cristo, você é chamado por Deus, não é necessário ser um pastor, um evangelista, um missionário, alguém com treinamento teológico para pregar o Evangelho, se você é salvo pelo Senhor Jesus, você é chamado por Deus, quantos aqui são salvos pelo Senhor Jesus? Diga, nós somos chamados por Deus, se você é salvo em Cristo, você é chamado por Deus, esta é uma verdade, mas é uma verdade que precisa de um complemento bíblico quanto ao chamado, a segunda parte desta verdade é esta, sim, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, mas no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos, todos nessa igreja, pela graça de Deus, que amam e seguem ao Senhor Jesus, são salvos, mas nem todos foram chamados para pastorear a igreja, para liderar a igreja, portanto no meio de todos, Deus também chama alguns para ministérios específicos, você é salvo, é chamado por Deus, mas talvez Deus também tenha um chamado específico para a sua vida, quem sabe Deus já esteja falando com você, ou com você, ou com você, ao longo dos anos, dos meses, dos dias, ou hoje à noite, eu não sei, dizendo eu quero que você siga um caminho ministerial específico, e o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível, e ele é inquestionável, quando Deus fala, ele se faz ouvir, e quando Deus chama para alguma coisa diferente, nada mais enche o nosso coração, concordam comigo? Quando Deus chama para alguma coisa diferente, nada mais enche o nosso coração, e é justamente a partir desse duplo chamado, em que Deus chama toda a igreja, e no meio da igreja, Deus também chama alguns, que a vontade do Senhor vai se cumprindo, Ele quer ser conhecido entre todas as nações. A minha oração nesta noite, é que nós saímos daqui, com a claríssima convicção, de que se somos salvos, nós temos a fazer alguma coisa, nesta direção, de fazer Jesus conhecido entre todas as nações, alguma coisa. Talvez orar mais, talvez nos envolver mais, talvez enviar mais missionários, talvez apoiar aqueles que já foram enviados, talvez financiar, ajudar financeiramente, talvez mobilizar mais, talvez nos aproximar da igreja, procurar o pastor da igreja, nesta próxima semana, da sua igreja, e falar, eu sou salvo em Cristo, eu sou chamado por Deus, como eu posso ajudar a minha igreja local? Eu não sei, mas se nós somos salvos, Deus tem para nós uma missão. Por outro lado, talvez no meio de todos, aqui, Deus esteja chamando alguns para ministérios específicos, e eu vou além, talvez Deus esteja chamando aqui alguns, para que a Bíblia seja traduzida em outras línguas, para que igrejas sejam plantadas entre os indígenas, para que o Evangelho seja ouvido na Ásia Central. Talvez Deus chame aqui missionários e missionárias, para que a sua vontade seja cumprida todas as nações, todas as nações, toda a autoridade, diz o Senhor Jesus, todas as nações, Ele vai além, e Ele diz, não apenas eu quero que vocês passem pelas nações, este não é o chamado de Deus, este não é o envio de Deus, Deus não está comissionando a igreja para ir às nações, mas para indo às nações fazer discípulos. E esta é a vontade do Senhor, passando pelas nações, fazer discípulos entre todos os povos, e batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando aos discípulos, como que você faz o discípulo, você ensina o discípulo, ensinando aos discípulos, todos os mandamentos. Jesus, toda a autoridade, todas as nações, e Jesus diz aqui, todos os mandamentos. É interessante ao lermos sobre isso, nós podemos pensar, mas que mandamentos? Jesus ensinou tantos mandamentos? Algumas versões dizem, todas as coisas que vos tem ensinado, Jesus ensinou tantas coisas. E é verdade que Jesus ensinou muitas coisas, mas eu diria que três foram as mais enfatizadas pelo Senhor Jesus, no meu entender. A primeira, amar a Deus. A segunda, amar ao próximo. A terceira, fazer discípulos. De todas as coisas que Jesus ensinou, parece-me que essas foram as mais enfatizadas. Amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos. Jesus diz, ensinando todas as coisas que vos tem ordenado. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Por que nós não ensinamos todas as coisas que Jesus nos ordenou? Eu creio que o problema não são as barreiras sociais, linguísticas, socioeconômicas, pessoais, e assim por diante, eu creio que a maior barreira da igreja se encontra na própria igreja. Porque a primeira missão da igreja não é evangelizar. A primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja não é orar nem adorar a Deus. Tudo isso é importante e é bíblico. Mas a primeira missão da igreja é morrer. O primeiro chamado de Deus para a sua igreja é para que essa igreja possa morrer para si mesma. Ao ponto de chegarmos àquele dia e falarmos com o coração aberto, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí vamos começar o caminho de Jesus e o nosso caminho. Não o nosso caminho. A vontade de Jesus e não a nossa vontade. O desejo de Jesus e não os nossos desejos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira missão que Deus lança sobre a sua vida e sobre a sua vida é justamente esta. Nós somos chamados, somos chamados para morrer. Para nós mesmos. Um dos grandes heróis do trabalho social entre órfãos na Inglaterra e do plantio de igrejas é um homem chamado George Miller, aclamado até hoje. E George Miller plantou dezenas de igrejas e fundou diversos orfanatos na Inglaterra e além. E não apenas isto, ele pastoreou a mesma igreja por 40 anos. E não apenas isto, quando ele fez 70 anos de idade, George Miller, ele arrumou um pastor mais novo, colocou no seu lugar e conseguiu oito líderes para liderar seus orfanatos. Ele foi para o seu quarto, 70 anos de idade, naquela época. E ele disse, Senhor Deus, já sou velho. E eu quero orar ao Senhor, dizendo, se o Senhor tiver qualquer outra coisa para mim, o meu desejo é obedecer. E Deus colocou um desafio novo, missionário, no coração de George Miller. E dos 70 até os 87 anos de idade, George Miller percorreu mais de 30 países e pregou o evangelho diretamente para mais de 3 milhões de pessoas. Aos 87 anos de idade, e até constrangedor, porque, lendo a sua biografia, ele dizia que aos 85 anos de idade, ele já estava tão cansado, mas tão cansado, e estava até decepcionado com ele mesmo, que ele só conseguia pregar quatro vezes por dia. 85 anos, aí eu pensei, eu tenho que mexer com alguma coisa em minha vida? 87 anos de idade, fim de carreira, fim de ministério. Um jornalista se aproxima de George Miller, em uma das suas últimas entrevistas, e pergunta, você fez tanto, Deus usou poderosamente, na Inglaterra e no mundo? Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele responde, o segredo de George Miller, é que George Miller já morreu há muitos anos atrás, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, esse é o segredo da nossa vida, Deus chama a igreja, para morrer, para as suas coisas carnais, meus irmãos, nós precisamos amadurecer e crescer, nós precisamos parar de picuinhas, de conflitos eternos, de probleminhas na igreja, de panelinhas na liderança, nós precisamos parar, de tentar construir o nosso próprio reino, de mexer com coisas que são carnais, e nós damos uma aura de espiritualidade, ao falar, nós precisamos deixar morrer o nosso ego, nós precisamos aprender, a falar menos sobre nós mesmos, e mais sobre o Senhor Jesus. O segredo da igreja que serve a Cristo, é uma igreja, que já não é a igreja quem vive, mas é Cristo que vive na igreja, e aí as coisas mudam de cores, e mudam de significado, aí o nosso nome, já não importa muito, nem aquilo que nós fazemos, nem o reconhecimento que nós teremos, nem o aplauso, e tão menos a crítica. O que vai importar em uma igreja, que já morreu, e que é Cristo que vive, é que no final do dia, o nome do Cordeiro Jesus, será adorado, e isto vai encher o nosso coração. E não se engane, o maior ou a maior barreira, para a igreja servir ao Senhor Jesus, é a própria igreja, é o nosso coração carnal. Eu estive em uma igreja em São Paulo, alguns anos atrás, vários anos atrás, e essa igreja comemorava seu cinquentenário, cinquenta anos de existência, fizeram, como algumas igrejas fazem muito bem, uma festa. resolveram fazer uma festa, o final de semana inteiro, fui convidado para estar com eles, sábado e domingo, foi uma bênção, igreja abençoada, viva, alegre, feliz. No culto de domingo à noite, porque não há festa sem bolo, eles fizeram bolo, mas o bolo foi tão bem feito e trabalhado, que até atrapalhou o meu sermão. Porque ao lado do púlpito, eles colocaram a mesa, em cima da mesa colocaram um bolo, mas não era um bolo qualquer, era um bolo branco, redondo, com três camadas. E toda a igreja tem a mulher do bolo, a mulher que faz o bolo. E essa igreja tinha a mulher do bolo, e ela está sentada no primeiro banco à esquerda, e o pastor me disse, aquela mulher fez este bolo. E eu falei, uma obra de arte. Ela teve o cuidado de escrever com um glacê dourado, nas bordas do bolo, o nome completo de todos os pastores, que pastorearam a igreja naqueles cinquenta anos. Era um negócio diferente, eu pregava, e o povo só olhava para o bolo. Ao final daquele culto, o pastor disse, festa espiritual, louvado seja Deus. Nós vamos agora, encerrar o culto, mas antes, eu gostaria de agradecer, as pessoas, que colaboraram, neste final de semana. E o pastor leu, talvez uns vinte ou mais nomes, e ele se esqueceu, justamente quem irmãos? Isso é uma coisa que nós, pastores, precisamos aprender, não se esqueça, da mulher do bolo. E aí, ele disse, vamos encerrar com um cântico, e uma oração, eu desci, sentei-me ao lado daquela mulher, e me levantei com ela, antes ela estava alegre, rosto sorridente, paz no coração, mas agora, seu nome não foi mencionado, mencionado, pelo pastor da igreja, no púlpito da igreja, no domingo à noite, sua face mudou, agora está triste, carrancuda, e o pastor, ele canta, depois ora, e no meio da oração, ela começa a murmurar, e murmura tão alto, que eu ouço o seu murmúrio, no meio da oração do pastor, ela diz, e tem mais Deus, ano que vem, não tem mais bolo. Sabem o que ela está dizendo, meus irmãos? em outras palavras, preste atenção, porque a mulher do bolo, sou eu e é você, ela está dizendo, em outras palavras, estou disposto a fazer, qualquer coisa para Jesus, qualquer sacrifício, desde que eu tenha uma recompensa, estou disposto a trabalhar, nessa igreja, sem cobrar nada, mas preciso ter reconhecimento, eu estou disposto a fazer, o inimaginável, mas desde que o pastor, me dê um tapinha nas costas, e fale, muito bem, você, é imprescindível em nosso meio, Deus não deseja, que nós façamos as coisas certas, Deus deseja além, Deus deseja, que nós façamos as coisas certas, com as motivações certas, a motivação certa, não é, sermos exaltados, reconhecidos, aplaudidos, não é termos o nosso nome escrito, em nenhum bolo, em nenhum lugar, a motivação certa, é outra, a motivação certa, é o nome acima, de todo nome, a motivação certa, é o Cordeiro de Deus, a motivação certa, é o Senhor do Universo, a motivação certa, é Jesus Cristo, e Jesus disse, toda autoridade, comigo irmãos, toda autoridade, Ele disse, todas as nações, juntos, todas as nações, Ele disse, todos os mandamentos, juntos, todos os mandamentos, toda autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, agora, agora, olhe bem para mim, e pense, qual é a reação, psico, emocional, do coração, daqueles discípulos, eram onze homens, eram temerosos, eram duvidosos, não tinham, nenhuma, projeção social, não eram, ouvidos, pelas, grandes massas, não eram, tidos como, líderes, religiosos, e Jesus disse, o negócio é, toda autoridade, e são todas as nações, e são todos os mandamentos, é uma missão impossível, não pode ser feita, ninguém pode fazê-la, a não ser, por causa, desta última palavra, do Senhor Jesus, Jesus olha para, os olhos dos discípulos, e diz, e eis que estarei convosco, todos os dias, isso aí, muda todo o cenário, isso aí, muda, a história da igreja, a história da sua vida, o que Jesus está dizendo, olhando para os olhos dos discípulos, eu creio que a palavra é real, e a palavra é atual, então dizendo, olhando para os seus olhos, e os seus olhos, e os meus olhos, era o seguinte, vocês jamais, estarão sozinhos, jamais, vocês podem se aventurar, fazendo a minha vontade, vocês podem se arriscar, nos lugares mais, perigosos, vocês podem se expor, se debaixo da minha direção, porque esta verdade, ela é, transformadora, vocês jamais, estarão sozinhos, e um detalhe bíblico, que é impressionante, necessário, Jesus disse, eu estarei com vocês, mas não estarei com vocês, de vez em quando, eu estarei com vocês, todos os dias, diga aí, bem baixinho, para você mesmo, todos os dias, porque é assim, que Jesus está com você, todos os dias, é assim, que Jesus caminha com você, são todos os dias, você não conhece, o seu amanhã, você não conhece, nem hoje, eu não conheço, nem o que vai acontecer, daqui a cinco minutos, nós não conhecemos, o nosso amanhã, mas Jesus está no nosso amanhã, porque Jesus está conosco, todos os dias, se ele está conosco, todos os dias, você crê nisso, em nome de Jesus, se ele está conosco, todos os dias, não há o que temer, é o Senhor do Universo, que está conosco, se ele está conosco, todos os dias, não há o que ansiar, coloque a sua ansiedade, aos pés da cruz de Cristo, e diga, eu vou descansar no Senhor, se ele está conosco, todos os dias, aquilo que você não sabe, se vai acontecer, você pode ter, grandes expectativas, porque ele estará lá, naquele dia, naquele momento, no dia mais difícil, na noite mais escura, na enfermidade mais lamentável, quando os todos, se esqueçam de você, Jesus estará, lá ao seu lado, e esta é a verdade bíblica, talvez mais consoladora, de toda a palavra, nós não estaremos sozinhos, nós não estaremos sozinhos, o chamado de Deus, é pessoal, é intransferível, e ele é inquestionável, Jesus nos disse, toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, e descanse o coração, todos os dias, todos os dias, eu queria concluir, trazendo a sua mente, a história, de um missionário, e eu tenho umas, doze biografias missionárias, que, que enchem muito o meu coração, e eu tento revezar, entre uma e outra, e partilhar com a igreja, porque eu acho que, é também inspiração, para nós, na década de 60, Deus chama, cerca de 500, missionários americanos, em um reavivamento espiritual, na América do Norte, para a obra missionária, eu chamo a 500, Deus invade seminários, e universidades, e mais de 500 missionários, em poucos anos, eles saem, para o mundo, falar do Senhor Jesus, dois desses missionários, saíram, do mesmo seminário, um deles, bastante conhecido, por nós no Brasil, que é o doutor, Russell Shedd, ele sai da América do Norte, e vem para o Brasil, e é esta benção, que nós conhecemos até hoje, um homem de Deus, outro missionário, que sai, da mesma turma, da mesma época, e lugar, que o doutor Shedd, é um rapaz, chamado Jimmy Elliot, e esse Jimmy Elliot, ele vai para um outro lugar, um país chamado, Equador, e ele não apenas, vai para o Equador, mas ele se associa, a uma missão, chamada, asas de socorro, como piloto, e ele vai com outros, três pilotos, companheiros, são quatro famílias, quatro homens, quatro mulheres, e vários filhos, e eles chegam no Equador, e eles têm a sua atenção, chamada, para um dos povos, mais, isolados, daquela região, e daquela mata, que é um povo alca, e eles querem alcançar, os alca, e com o avião, eles começam, a localizar, e dizem, ali está uma aldeia, da tribo alca, e depois pensam, em parar em um local, começam a fazer contato, e muito tempo se passa, até que eles conseguem, fazer contato, e entrar, na aldeia do povo alca, pela primeira vez, eles deixam as esposas, em um lugar seguro, com os filhos, e os quatro homens, entram, para explorar, aquela possibilidade missionária, e surpresa, são bem recebidos, pela primeira vez, um dos primeiros contatos, daquele povo, com pessoas de fora, e eles são bem recebidos, e passam ali meses, começam a aprender a língua, começam a conviver com o povo, eles vão, e voltam, eles chegam, a voar, com alguns, da etnia alca, eles voam com eles, etc, e começam a ver, aquela empatia, aquela afinidade, mas, de Meliote, ele percebeu, em seu coração, que alguma coisa, estava errada, ele estava, sempre ouvindo, palavras, de outros, que, conheciam, o povo alca, dizendo, eles já fizeram, assim, com outras pessoas, no passado, e depois, os mataram, e de Meliote, ele tem seu coração, meu pesado, ele escreve, uma carta, para sua igreja, enviadora, na América do Norte, essa carta, é impressionante, ele diz, orem por nós, porque nós estamos, correndo risco de vida, e a igreja, pastor e líderes, escreve uma carta, resposta, para o dia, Meliote, dizendo, você volte, imediatamente, você é membro, dessa igreja, você é um rapaz, que nós valorizamos, extremamente, e o negócio, é o seguinte, você volta, a igreja é grande, você será o pastor, de missões da igreja, e se Deus levantar, cem jovens, nessa igreja, nós os responsabilizamos, em treinar, e enviar, e sustentar, esses cem jovens, missionários, olhem a proposta, você volta, e nós enviamos, cem no seu lugar, e o Jimmy Meliote, ele responde, em uma carta, ainda mais impressionante, e nessa carta, ele começa dizendo, em outras palavras, o seguinte, vocês, não entenderam, nada, se vocês acham, que eu estou aqui, no Equador, numa mata desconfortável, correndo risco de vida, porque é isso que eu quero, isso que eu desejo, vocês não me conhecem, e não entenderam nada, eu só estou aqui, por um motivo, eu quero fazer, a vontade de Deus, Deus aqui me colocou, e ele não falou, nada diferente, e ele termina, aquela carta, com uma exortação, aos seus, aos seus pastores, líderes, e ele diz, viva de tal forma, que ao chegar, ao final da sua vida, você não tenha, mais nada a fazer, para Deus, a não ser morrer, viva, viva de tal forma, que ao chegar, ao final da sua vida, você não tenha, mais nada a fazer, para Deus, a não ser morrer, poucos meses depois, ele morreu, ele e seus, quatro companheiros, foram flechados, por índios, alca, na beira de um rio, morreram ali, foi um desespero, para as famílias, um desespero, para a missão, e todos pensaram, acabou o ministério, entre o povo alca, as mulheres, viúvas, quatro, voltam para a América do Norte, com seus filhos pequenos, em pranto, e agora, acabou-se a história, e a esperança, e Deus, mas Deus, falou os seus corações, e fez um negócio, novo acontecer, não apenas, falou ao coração, ao coração das mães, mas ao coração dos filhos, e aqueles meninos, ao invés, de crescerem traumatizados, eles cresceram, com uma dor missionária, dizendo, se Deus os fortalecer, nós voltaremos lá, e pregaremos, pregaremos o evangelho, até aquele povo alca, e foi assim que Deus fez, os meninos cresceram, tiveram treinamento missionário, voltaram para, para o Equador, com as suas mães, algumas tias, fizeram uma nova, uma nova equipe missionária, conseguiram entrar, com a equipe, na tribo alca, dessa vez, foram realmente, bem recebidos, aprenderam a língua, pregaram o evangelho, a tribo inteira, se converter ao Senhor Jesus, de vez em quando, eu estou em algum congresso, internacional, e tem lá, um irmão da tribo alca, dizendo, Deus nos alcançou, e o filho, de um daqueles missionários, vai fazer, um batismo, primeiro batismo, nos alca convertidos, e, entra, com aquele indígena, no rio, e se prepara, para batizar o indígena, e antes de batizar, o indígena, aquele, um dos primeiros indígenas, convertido, ele segura, o braço, daquele missionário, filho, de um dos missionários, que ali morreu, e diz, antes que você me batize, eu preciso, confessar algo, fui eu, quem flechei, e matou o seu pai, foi ali, que ele caiu, e aquele filho, de missionário, abraça aquele indígena, e em soluços, ele diz, nós fomos, igualmente, lavados, pelo sangue, do cordeiro, batiza, aquele homem, Deus salva, aquela tribo, hoje, é uma tribo, missionária, viva, de tal forma, que ao chegar, ao final da sua vida, isso pode ser daqui, a cinco minutos, cinco dias, cinco anos, cinquenta anos, você não tenha mais, nada a fazer para Deus, a não ser morrer, em paz, dizendo, a vontade, do Senhor Jesus, foi feita, em minha vida, cobre a sua cabeça, oremos ao Senhor, eu gostaria, de orar, em primeiro lugar, nós estamos em família, estamos em casa, quando o povo de Deus, se junta, o povo de Deus, está à vontade, eu gostaria, de orar, em primeiro lugar, por você, a quem Deus, tem falado ao seu coração, nos últimos dias, e você está convicto, sobre uma coisa, algo precisa mudar, em minha vida, eu, preciso e desejo, servir mais, ao Senhor Jesus, eu sou crente, estou trabalhando, estou caminhando, mas, falta alguma coisa, sabe aquela voz, do Espírito, que diz ao nosso coração, falta alguma coisa, eu preciso, e vou, pela graça de Deus, servir mais, ao Senhor Jesus, se esta, é a sua oração, sincera, sincera, fique de pé, onde você está, que nós iremos, orar juntos, nesse momento, você que está, com o coração, disposto, a verdadeiramente, obedecer, dizendo, eu vou servir, mais o Senhor Jesus, se Deus me fortalecer, se Deus me fortalecer, eu vou servir, mais ao Senhor Jesus, se esta, é a sua oração, sincera, se fique de pé, onde você está, que eu quero, orar com você, porque todos os salvos, em Cristo, são, chamados por Deus, e Deus, quer te usar mais, é possível, que esse seja o seu plano, para você orar mais, ter uma vida, devocional, fiel, você testemunhar, mais Jesus, você falar, mais Jesus, ter mais comunhão, você servir, mais a sua igreja local, você evangelizar, mais o seu vizinho, desconhecido, o seu parente, você plantar uma igreja, você fundar um orfanato, você pastorear o povo de Deus, não sei, Deus quer, nos usar mais, talvez, nessa semana, que começa amanhã, você vai procurar, o pastor da sua igreja, e falar, eu não sei como, mas eu quero servir mais, o Senhor Jesus, é o seguinte, como eu posso ajudar, seu pastor, vai lhe direcionar, mas no meio de todos, Deus chama e chama alguns, são alguns, para serem, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele chama alguns, no meio da igreja, para serem apóstolos, que são os enviados, para longe, a palavra apostelou, significa, lançar longe, e John Knox, e John Knox, dizia, que apóstolo, era a pedrinha, lançada bem longe, onde a igreja, não conseguia chegar, era um missionário pioneiro, e Deus chama alguns, em Efésios, capítulo 4, 11, ele chama alguns, para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e mestres, chama alguns, talvez, Deus também, esteja chamando alguns, nesta noite, para serem, pastores, que vão pastorear, a sua igreja, talvez, alguns, para serem, missionários, que vão, plantar, novas igrejas, alcançar, povos não alcançados, eles plantaram, uma igreja, em Belo Horizonte, uma igreja, no interior de Minas, uma igreja, nos confins da terra, eu não sei, mas se você, é um destes, alguns, que Deus chamou, e você ainda, não partiu, eu queria orar com você, mas queria orar com você, aqui na frente, pode ser, Breno, queria orar com você, aqui na frente, então você sai, rapidamente, onde você está, e se você estiver, aí em cima, eu sei que é incômodo, mas para quem vai, para o outro lado do mundo, pode vir aqui a frente, não é? Então você pode, rapidamente, tem que ser rápido, você vem aqui a frente, que nós vamos orar, uns pelos outros, igreja é assim, a igreja, ela é chamada também, para orarmos, uns pelos outros, uns pelos outros, então você vem aqui a frente, chegue mais perto, chegue aqui mais, mais perto, para que possamos todos, nos aproximar, e nós vamos orar, dizendo Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, para algumas coisas, e nós vamos orar, para que Deus te dê, duas coisas, quando eu tinha, 14 anos de idade, meu pai pregou, sobre a obra missionária, e disse, quem Deus chama, para a obra missionária, vem a frente, eu fui o primeiro a chegar, e uma senhora, orou, por mim e outros, naquele dia, dizendo, e pedindo a Deus, que Deus nos desse, discernimento e perseverança, e a, desde então, quando eu oro, por um missionário, eu só oro por isso, eu posso orar, por outras coisas, mas começo orando, por isso, chegue mais, a frente por favor, para que os outros irmãos, possam também se aproximar, eu oro, para que Deus nos dê, olhem bem para mim, vocês que estão aqui a frente, por favor, para que Deus nos dê, e que Deus lhes dê, em primeiro lugar, discernimento, para vocês saberem, não é saber em tudo, é saber em uma coisa, qual é, o próximo passo, essa vai ser a nossa oração, qual é o próximo passo, o próximo passo, pode ser você, colocar em ordem, a sua vida com Deus, o próximo passo, talvez seja, você pedir perdão, a alguém, e se reconciliar, o próximo passo, talvez seja, você, procurar o pastor, da sua igreja, e falar, quero ser, benção aqui na igreja, começar por aqui, o próximo passo, talvez seja, você ir para um seminário, e se preparar, o próximo passo, talvez seja, você partir, eu não sei, mas nós vamos orar, pedindo ao Senhor, isso que nós precisamos, não é verdade irmãos, eu sou missionário, vocês são, chamados por Deus, muitos aqui, certamente missionários, o que nós precisamos, é isso, é saber, qual é o próximo passo, em segundo lugar, nós iremos orar, para que Deus nos dê, perseverança, para nós não pararmos, ao longo do caminho, nós queremos saber, ter discernimento, para saber o próximo passo, e nós queremos ter, perseverança, para nós não pararmos, ao longo do caminho, amém queridos? Nós vamos orar, pelas nossas vidas, se você é pastor, se você é um obreiro, ou um missionário, e vê alguém aqui a frente, tem desejo, orar por alguém, você pode se aproximar, colocar aí a mão, sobre os ombros, de um irmão, de uma irmã, ou se não der, para se aproximar demais, você pode levantar a sua mão, se você assim desejar, e nós vamos orar aqui, vamos orar pelas nossas vidas, Deus está presente, e é Deus quem chama a sua igreja, nós queremos fazer a sua vontade, Senhor Deus, nós oramos nesta noite, e nós oramos pelo nosso coração, e enganoso é o coração, sem o Senhor, nós não somos nada, e nós estamos perdidos, mas com o Senhor, nós temos rumo, e glorificado seja o teu nome, ó Pai, nós queremos orar, por cada coração sincero, coração sincero, que se levanta nesta noite, dizendo, eu quero servir mais ao Cordeiro Jesus, eu não quero apenas pensar, em um emprego novo, em mais dinheiro, na calça nova, que eu vou comprar, no celular novo, que eu quero ter, no emprego ideal, ali naquele título, acadêmico, eu não quero, viver a vida, inteira, pensando em coisas transitórias, eu não quero correr, atrás do vento, eu quero, prioritariamente, é servir ao Cordeiro Jesus, ó Deus, e a estes, corações sinceros, que o Senhor, ajude, e fortaleça, em nome do Senhor Jesus, que sejam sal e luz, onde eles estão, que sejam bênção, em sua casa, na rua, na vizinhança, na igreja, na missão, nos confins da terra, que sejam pessoas, que orem mais, que sejam mais fiéis, que contribuam mais, que enviem mais, que tenham mais santidade, que tenham mais compromisso, que tenham mais fidelidade, em nome do Senhor Jesus, a vida passa, tão rapidamente, ó Deus, livra-nos, de corrermos, atrás do vento, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aos pastores, e líderes, aqui presentes, nós oramos, que pastoreiem, a tua igreja, com fidelidade, de vida, em primeiro lugar, com santidade, diária, com a tua palavra, em suas mãos, e conduzindo, a igreja, a ser séria, a ser santa, e ser missionária, em nome do Senhor Jesus, mas como igreja, nessa noite, nós oramos pelos teus filhos, que vem aqui a frente, e eles dizem, com sinceridade, o Senhor nos chamou, nós não sabemos, para onde, nem como, nem quando, mas nós sabemos, o seguinte, o Senhor nos chamou, e nós respondemos, sim Senhor, são filhos do Senhor, chamados pelo Senhor, ó Deus, e nós orgamos, como igreja, sobre os teus filhos, nesta noite, que o Senhor lhes dê, discernimento, mostra, o próximo passo, o próximo passo, nós não pedimos, por todos os passos, ó Deus, mas mostra, sempre, o próximo passo, com clareza, em nome do Senhor Jesus, mas vai trabalhando, nos corações, para que quando, eles virem, qual é o próximo passo, eles possam, estar prontos, para obedecer, em nome de Jesus, nós oramos, mostra o próximo passo, mas dá também, Senhor Deus, como o Senhor deu a Paulo, em trepidez, para ao saberem, o próximo passo, não ficarem pensando demais, simplesmente, obedecer, mas ó Deus, nós oramos, não apenas, por discernimento, nós oramos, por, perseverança, começar, é mais fácil, do que, continuar, e perseverar, ó Deus, nós queremos, orar, sinceramente, por esses queridos, dizendo, de perseverança, nesses corações, coloca assim, Senhor Deus, o Espírito, de continuidade, de perseverança, de seriedade, para que estejam, prontos, a pagar o preço, que necessário for, não é para fazer, qualquer coisa, mas para fazer, a Tua vontade, ó Deus, nós não conhecemos, quem está aqui, à frente, mas o Senhor conhece, e nós oramos, por estes, quem sabe, alguns aqui, que nós, vemos, pensamos, que são irmãos, que estão ao nosso lado, simplesmente, mas o Senhor, vê de maneira diferente, talvez, o Senhor, veja aqui, a Bíblia, sendo traduzida, para outras línguas, talvez, talvez o Senhor, veja aqui, igrejas, sendo pastoreadas, em Minas Gerais, e além, talvez, o Senhor, veja aqui, plantadores, de igrejas, entre povos, não alcançados, talvez, o Senhor, veja aqui, professores, de teologia, de Bíblia, talvez, o Senhor, veja aqui, orfanatos, sendo construídos, projetos sociais, de transformação, sendo desenvolvidos, talvez, o Senhor, veja aqui, um negócio diferente, ó Deus, os indígenas, sendo alcançados, os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos, os de perto, os de longe, o que o Senhor, vê, é o que conta, pois, o Senhor, é o Deus, e o Pai, da eternidade, nós queremos, rogar sobre os teus filhos, que eles tenham, perseverança, na caminhada, que eles continuam, ou que eles, começam agora, porque eles, não estão sozinhos, em nome de Jesus, amém, ó Deus, que Deus, abençoe, nós, não estamos, sozinhos, o Senhor, está conosco, a vocês, que vieram, aqui a frente, uma palavra, final, conversa, em primeiro lugar, com seus, pastores, e líderes, sobre a convicção, que Deus, colocou em seus, corações, conversa, em segundo lugar, com aqueles, que já estão, na caminhada, porque Deus, coloca a igreja, para caminhar, em conjunto, se desejarem, entre em um site, vocacionados.org.br, é um site, gratuito, que foi feito, para servir, irmãos, vocacionados, que estão, nesta caminhada, para compreenderem, mais, o que a palavra, de Deus, fala sobre vocação, vocacionados.org.br, e em último lugar, relembrem ao Senhor, todos os dias, que vocês precisam, de discernimento, e de perseverança, e Deus, vai responder a sua oração, em nome do Senhor Jesus.